Oi, gente! Estamos de volta com o nosso ensino sobre intercessão. Nós temos um outro ponto bem importante agora. Experiência não é base para a doutrina. Experiência não é base para a doutrina. Experiência não é base para a doutrina, gente. Por que isso é tão importante? Talvez isso deveria ser tido como bom senso aqui, mas eu não estou forçando o Daniel a fazer nada. Mas eu estou o encorajando para escrever um livro para os cristãos usarem do bom senso, de um senso comum. Eu iria promover esse livro, eu iria comprar esse livro, promover-o da melhor forma. Porque se você pensar um pouquinho só sobre isso, tantas coisas que nós acreditamos, se usassem um pouco de sentido comum, nós diríamos, isso não faz sentido. tantas coisas que nós acreditamos. Se usássemos o mínimo de um senso comum, de um bom senso, nós iríamos chegar à conclusão que isso não faz sentido. Você pode ter incríveis experiências e eu nunca iria diminuir isso. Mas isso não é base para a doutrina. Mas Reinhard, você mesmo conta um monte de histórias das suas experiências. Por que eu não posso contar minhas histórias? Mas você não pode me provar que eu baseio as minhas doutrinas com base nas minhas experiências. Aqui é o que eu faço. Eu uso as minhas experiências para demonstrar, para sustentar as doutrinas que eu estudei na Bíblia. E se eu não faço isso, eu sempre falo as minhas histórias. Eu concordo, nós temos que ter experiências sim. É muito triste perceber a quantidade de cristãos que têm uma vida cristã com muito conhecimento e pouca experiência. Isso não é cristianismo. Nós precisamos sim de experiências. Mas a única base para a sua doutrina é a Bíblia. É simples assim. Sabe que muitos anos atrás, talvez uns 40 anos atrás, eu estava estudando o nascer das heresias modernas. Sabe? O que dão origem a seitas. E eu fui estudar todas essas seitas. E você sabe que a coisa mais chocante é que muitas das seitas começam com experiências. Os mórmons, por exemplo. O Joseph Smith. Ele teve uma experiência. E há tantas seitas que nascem em experiências como essa, algum tipo de visão, alguma aparição, alguma coisa nesse sentido. Isso é altamente perigoso. Então, se você tem uma experiência, a sua pergunta tem que ser, A Bíblia contradiz a minha experiência? Se não, maravilhoso. Mas se sim, você não pode questionar a Bíblia. Você tem que questionar a sua experiência. E quanto à intercessão, isso é exatamente o que acontece. Muitas pessoas que tentam me convencer e que nós temos que orar intensamente. Eles dizem, Eu orei intensamente por 25 anos e depois Deus fez isso. E aí, eles mesmos dão esse tipo de testemunho, dizendo, Olha, eu orei intensamente por 25 anos e Deus respondeu. Pensem nisso. Uma outra coisa quanto às experiências é, A minha experiência muitas vezes tem a ver com a minha caminhada com Deus. Então, o que fizemos? Muitas pessoas tentam copiar a minha experiência, e isso acaba ficando um pouco bagunçado. Porque a minha experiência é a minha experiência. Deus quer que você tenha a sua experiência. Então, não copie experiências. E especialmente, nunca use experiências para dar base, sustentamento para as suas doutrinas. Eu quero dizer, é tão interessante. Nessa série, eu vou te mostrar, tanto no Velho como no Novo Testamento, Como aquilo que nós entendemos como interseção não pode ser correto para nós, a Nova Aliança. Eu já posso prever que vocês têm muitas perguntas. Você tem que ser paciente e esperar até que essa série acabe. Essa vai ser uma série longa. Nós vamos responder essas perguntas durante os vídeos. Mas, por agora, de novo e de novo, eu mostro para as pessoas, na Bíblia, Como a igreja, nos últimos 1.700 anos, Ela ensinou a interseção, Que a maneira que a igreja ensinou sobre a interseção não é uma doutrina bíblica correta. Quando eu mostro os versículos bíblicos, E os poucos versículos que eles têm uma interpretação errada, Eles me trazem esses versículos e eu mostro a interpretação correta. E olha o que é chocante para mim. Quando tudo na Bíblia mostra para essas pessoas que eles estavam errados, Eles sempre voltam para isso aqui. Mas e quando aquela ocasião que eu orei aconteceu? Eu não quero diminuir isso, claro. Eu nunca iria diminuir isso. Mas pelo menos eu peço para que essas pessoas sejam honestas. Sente-se e de maneira cuidadosa pense. Quantas dessas orações superintensas não foram respondidas? Você vê, esse era o problema da esposa daquele amigo missionário que eu contei no primeiro vídeo. Olha, anos orando a mesma coisa, você não obtém resposta e o seu coração passa a se decepcionar. Não, você não pode enganar seu coração, meu amigo. Então o que acontece? Sempre uma de duas coisas. Ou o nosso coração fica tão decepcionado que nós não queremos mais nada com oração e esse tipo de coisa. Ou a oração se torna um exercício religioso. Todo mundo ora, então vamos orar. Vamos continuar orando. Então as nossas orações passam a ser orações com palavras vazias. E eu me recuso a fazer isso. Porque eu não quero que meu coração fique endurecido ou decepcionado. Muitos anos atrás, acho que eu estava escrevendo um artigo ou um livro, não lembro. E a Debbie estava passando roupas na sala. E eu estava pensando. Então eu cheguei até ela e fiz uma pergunta. E aqueles que realmente conhecem a Debbie, ela não é uma pessoa boa, mas ela não é politicamente correta. Ela não fala nada para me fazer me sentir bem. Ela não faz isso. Ela é honesta. Então eu sabia que ela ia me dar uma resposta honesta. Eu disse, amor, pode fazer uma pergunta? Qual é a porcentagem das minhas orações que são respondidas? E depois a Debbie pensar a respeito dessa porcentagem, Ela disse, olha Ryan here, acho que 99% das suas orações são respondidas. Então eu aprendi um segredo e eu quero compartilhar com vocês. Lembre-se de que se você tem uma experiência, seja grátis por uma boa doutrina, claro. Mas não estabeleça isso como uma doutrina. Mas seja também honesto com as incontáveis orações que você fez e você não obteve respostas. Você tem que ser honesto quanto a isso. O Einstein não disse? Algo mais ou menos assim. Aquele que faz a mesma coisa hoje, que fez ontem, esperando um resultado diferente, é um tolo. Na verdade ele chamava isso de a definição da insanidade. Muitas pessoas no mundo nos tem como tolos. Porque nós agimos ali como Elias e os profetas de Baal. Eles estão ali no Monte Horeb, eles estão orando intensamente, tentando convencer a Deus. E aí o mundo está ali nos olhando, nos perguntando, onde está o teu Deus? Por que que ele não te responde, já que você está orando tão intensamente? Vamos pensar. E vamos mudar. Nos vemos no próximo vídeo. E meus amigos maravilhosos. Se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco. E se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponível ou tem mais coisas. Nós temos várias outras coisas. Nós temos cursos. Nós temos um grupo de mentoria. Nós temos uma escola incrível do profético e sobrenatural. Nós temos uma ótima associação que construiu abrigos aqui no Brasil. Nós temos livros maravilhosos que são maravilhosos que podem te levar a uma mudança de vida. Então se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas. Você pode clicar no link aqui na tela. E você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Muito obrigado por terem assistido.